O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua décima edição, a campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. Neste sentido, a Equatorial Maranhão destaca a preocupação com a população maranhense em relação aos acidentes envolvendo quebra de postes. Então, nós tivemos 450 acidentes relacionados a trânsito, postes quebrados. Então, uma orientação para você, motorista, que está dirigindo na nossa região, caso venha a ocorrer uma quebra de poste e o poste venha a cair em cima do veículo, a orientação que a Equatorial te passa é que espere o socorro chegar, espere a equipe da Equatorial chegar, fazer a sinalização, desligar a energia, porque nós trabalhamos com o processo de uma forma completa, visando todas as etapas de segurança serem cumpridas, do início ao fim. Além do próprio risco à vida, uma das principais consequências da desatenção no trânsito é a colisão em poste de energia elétrica, e esse tipo de situação vem ocorrendo frequentemente em todo o Estado. Esses acidentes acabam comprometendo a vida das pessoas envolvidas no acidente e a população em geral que pode ficar sem o fornecimento de energia. Além do risco à vida, tem toda uma complexidade para realizar o processo de troca do poste que venha a ser danificado com o acidente de trânsito. Nós temos aí a população que fica sem energia, nós temos também problemas do trânsito, trânsitos congestionados. Se por acaso você presenciar um acidente de trânsito envolvendo a rede elétrica, por favor, liga no 116 para que as equipes da Equatorial possam fazer o processo delas e também chamem o socorro, o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Segundo o balanço realizado pela Equatorial, em 2023, de janeiro a abril, já foram registrados 537 acidentes com quebras de poste em todo o Estado. Esses dados apontam ainda que São Luís lidera um ranking de acidentes desse tipo, totalizando 99 ocorrências de janeiro até abril desse ano. Em quinto lugar aparece a cidade de Imperatriz, com 11 casos, e na sequência Balsas, com 10.